Que Deus abençoe, queridos irmãos, Deus abençoe, povo de Deus. Aqui estamos mais um dia no grande clamor da meia-noite, o clamor da zero hora. Deus vai trazer uma benção muito grande para a sua vida e também para a sua querida e amada família através desta campanha que nós estamos apresentando todos os dias nas mãos do nosso Deus. Deus encerrando um dia e começando um novo dia. Esse dia que está começando vai ser melhor do que o dia que você está encerrando. A Bíblia diz que o Senhor vira para Josué e disse, Josué, eu já entreguei Jericó na palma das suas mãos. Olha, meu querido irmão, quando Jericó estava cercado, não entrava e nem saía, Deus fez uma promessa para Josué. E eu estou vendo neste momento Deus fazendo uma promessa que vai se cumprir na sua vida a qualquer momento. Mas você precisa entrar em campanhas de oração para derrubar esta muralha do impedimento que está no seu caminho. Josué, ele tinha promessa e diante dos olhos dele havia uma grande dificuldade. Os inimigos estavam cercando a cidade. Os inimigos queriam, de todas as maneiras, impedir Josué alcançar o que Deus havia prometido. Deus falou, vou entregar nas suas mãos e nas mãos dos seus reis e dos seus generais. Olha, meu irmão, Deus quer fazer algo muito grande acontecer na sua vida através da oração. Por isso, eu quero pedir agora que você compartilhe esta oração, envia os teus amigos, porque as muralhas do impedimento vão cair por terra. Não existe muralha que fique na frente diante do que Deus está reservando para entregar na palma das suas mãos. Levante a sua cabeça, porque depois desta oração, sua vida não será mais a mesma. Deus vai jogar por terra as muralhas do impedimento e haverá um grande milagre na sua vida, na sua casa e no seu lar. Compartilhe, se inscreve no canal, envia os teus amigos. Todo mundo precisa receber esta oração. Até o término desta oração, esta enfermidade vai embora da sua casa, vai embora do seu lar e você vai ter uma noite tranquila. Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou neste momento, meu Pai, clamando com milhares e milhares de vidas, que estão necessitando muito de um milagre das suas mãos neste momento, meu Pai. Eu creio, meu Deus, na resposta do Senhor, eu creio, meu Pai, que agora neste momento de oração, o Senhor colocará as tuas mãos, meu Pai, e dará a resposta de vitória. Olha aí, meu Deus, quantas vidas, orando e clamando, suplicando, meu Pai, porque acredita no poder da palavra do Senhor, meu Deus, eu venho agradecer ao Senhor por mais um dia, meu Pai, que o Senhor preparou para podermos entrar na tua presença. Eu clamo, meu Deus, agora, pedindo libertação para vidas. Eu clamo, meu Deus, agora, pedindo restauração, Senhor, para a vida de cada um que está clamando. Olha quantas vidas aflitas, olha quantas vidas, meu Pai, que estão sofrendo, precisando muito da ajuda do Senhor e não sabem mais o que fazer. Meu Deus, eu acredito no poder da tua palavra, meu Pai, que transforma a situação de vida do homem, que transforma a situação de vida da mulher, meu Pai. Arranca, meu Deus, agora, liberta, meu Deus, agora, transforma, Senhor, as lágrimas do que chora em um cântico de vitória, eu creio, meu Deus, que agora, neste exato momento, meu Pai, o Senhor já está pelejando pela vida de cada um que está clamando. Cada um, meu Pai, que está numa fé gigantesca, suplicando de coração aberto, como diz a tua palavra, meu Pai, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós. Venha, meu Deus, agora, pelejar pela vida de cada um, meu Pai, que está suplicando na fé. Meu Deus, ela está na campanha de oração, Senhor, acreditando no mover das suas mãos, acreditando, meu Pai, que ainda que o inferno se levanta para dizer não, o Senhor já se levantou para dizer sim. Oh, meu Deus, venha conceder a paz para este coração, para esta alma atribulada, para esta alma perturbada, meu Pai, para esta vida, meu Deus, que está suplicando na fé, que está clamando com fé, meu Pai, que está necessitando da ajuda do Senhor. Oh, Deus poderoso, coloca, meu Deus, agora, as tuas mãos, Senhor, arranca, meu Deus, a força do inferno que vem lutando, de dia e de noite contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, meu Pai. Olha aí, meu Deus, a perturbação que toda noite tem atacado, meu Pai. O sentimento desta pessoa, eu acredito que agora, meu Pai, o Senhor já está repreendendo, meu Pai. Meu Deus, a força maligna e maléfica que foi lançada, meu Pai, para atormentar esta vida, que foi lançada, meu Pai, para atormentar esta casa. Não deixa, meu Deus, o inimigo permanecer de pé, Senhor. Oh, meu Pai, oprimindo a mente desta mulher, a mente deste homem, meu Pai. Meu Deus, todos os dias, é uma batalha que ela enfrenta, todos os dias, meu Pai. É uma guerra que ele enfrenta, Senhor, mas esta guerra vai cessar. O mal vai bater em retirada, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Honra, meu Deus, a fé deste povo que clama. Honra, meu Deus, a fé deste povo que suplica, meu Pai. Meu Deus, este povo já entendeu que ainda que o inferno se levanta, meu Pai, para tentar impedir, o Senhor se levanta para agir. Peleja, meu Deus, pelos que choram. Peleja, meu Deus, pelos aflitos, por aqueles que estão, Senhor, hospitalizados, desenganados pelos médicos, meu Pai. Mas estão crendo no poder da tua palavra. Oh, meu Deus, eu creio que agora, neste momento, meu Pai, o Senhor já está realizando o milagre do impossível. Traz a cura, meu Pai, para aqueles que necessitam. Traz a cura, meu Pai, para aqueles que estão, Senhor, em grandes aflições, meu Pai. Meu Deus, vivendo a base de remédios, meu Pai. São remédios caríssimos. São remédios fortíssimos, meu Pai. Mas nós cremos que agora, nesta oração, meu Pai, o Senhor já está visitando, o Senhor já está curando. O Senhor já está, meu Pai, realizando o grande milagre na vida de cada um que clama. Meu Deus e meu Pai, é uma guerra, meu Pai. É uma batalha travada que será vencida, meu Deus, agora. Por intermédio da oração, arranca, meu Deus, agora. Esse mal que tem lutado, meu Pai, é de dia e de noite, é contra a vida desta pessoa. Ó, meu Deus, eu creio que o Senhor, neste momento, meu Pai, é de... Tem que sair, é do caminho desta pessoa, é esse mal que vem lutando, meu Pai, é de dia e de noite, meu Pai, é tem levado esta pessoa, é meu Deus, a viver uma angústia, meu Pai, é meu Deus, quantas pessoas que perdeu a sua noite de sono, meu Pai, é, devido ao mal que vem atribulando, ó, de um mal que vem perturbando, meu Pai, é, mas agora, neste momento de oração, ó, eu já posso contemplar, meu Pai, é, pelos olhos da fé, o Senhor atendendo, meu Pai, é, esse clamor, meu Deus, ós, que nós estamos fazendo, meu Pai, é, Realiza, meu Deus, agora, é, transforma, meu Deus, agora, é, as lágrimas do que chora, meu Pai, é, através desta oração, ó, ó, meu Deus, é lindo contemplar O teu povo, ó, 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 ó já entendeu Senhor, que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, faz o milagre meu Pai, na vida do que chora, na vida do que ora meu Pai, na vida desta mulher que está desesperada, deprimida, oprimida meu Pai, meu Deus ela ora comigo agora, ela clama comigo agora Senhor, porque ela sabe meu Pai, que a oração move as tuas mãos, ó meu Deus como Daniel orou, aqui estamos orando meu Pai, ó meu Deus suplicamos ao Deus que fez os céus e a terra, nada e ninguém poderá impedir, meu Deus esse milagre que esta mulher pede meu Pai, chega na palma das suas mãos, meu Deus e meu Pai, eu oro meu Deus por cada um Senhor, que dobrou os seus joelhos e está orando na fé, é uma batalha, é uma guerra meu Pai, mas agora neste momento de oração meu Pai, eu já posso contemplar meu Deus, voz, as tuas mãos arrancando o Senhor, toda peste maligna e maléfica que tem se levantado, ó meu Deus e meu Pai, é a tua palavra que nos ensina, dizendo meu Pai que toda ferramenta é preparada contra ti, não prosperará, eu acredito meu Deus que agora, o mal está caindo por terra, eu acredito meu Deus que agora, meu Deus o Senhor está colocando, ó a tuas mãos fortes meu Pai, é a tuas mãos que dá livramento meu Pai, é livra meu Deus esta pessoa, é que está meu Deus a beira da morte, é respirando com ajuda de aparelhos, entra meu Deus neste hospital, ó, entra meu Deus nesta CTI, é, entra meu Deus nesta UTI, meu Pai, é, usa meu Deus as mãos dos médicos que estão Senhor, ó meu Pai neste momento, ó, em um centro cirúrgico Senhor, já preparando para cirurgia, é, meu Deus a família está orando, ó, a família está clamando, ó, meu Pai, é, a família está suplicando, meu Deus, porque acredita, ó, no poder da oração, ó, é a oração de um justo, ó, que pode muito em seus efeitos, ó, atende meu Deus a nossa oração, ó, nós estamos unidos, meu Pai, é, na fé orando, ó, com milhares e milhares de vidas, que estão neste momento, ó, que estão neste momento, ó, meu Pai, é, meu Deus, crendo, acreditando, ó, meu Pai, que o Senhor fará maravilhas através da oração, ó, ó, eu oro, meu Deus, por cada um, ó, que está mandando seus pedidos de oração, Senhor, eu oro, meu Pai, é, por cada um, meu Deus, que está neste canal, ó, ó, orando e clamando, meu Pai, é, eu oro, meu Deus, por cada vida, é, que dobrou seus joelhos, meu Pai, é, está clamando pela salvação da família, é, está clamando pela libertação, meu Pai, é, porque já entendeu, meu Pai, é, que é somente um milagre, é, traz o milagre, meu Deus, agora, é, ah, meu Deus, a nação brasileira, é, ela clama por Ti, é, os Teus servos clamam por Ti, é, o Teu povo clama, é, clama pedindo, meu Pai, é, o milagre das Suas mãos, agora, é, meu Deus, responde, meu Pai, é, a oração desta mãe, é, a oração deste Pai, é, a oração, meu Deus, e cada um, Senhor, que está em batalhas espirituais, é, mas não desiste de orar, não desiste de te clamar, meu Pai, é, não desiste, é, de buscar a Tua face, é, enquanto se pode achar, ó, meu Deus, Deus, eu creio, ó, que agora, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, esta mulher vai ter paz para dormir, é, este homem, é, vai ter paz para dormir, meu Pai, é, o Senhor já está repreendendo, ó, meu Deus, as setas do inimigo, ó, meu Deus, Deus, eu creio, ó, que agora, neste momento, meu Pai, é, a Tuas mãos é poderosa, é, para socorrer, meu Pai, é, a vida de cada um, Senhor, que está necessitando muito, ó, é de uma promessa do Senhor que vai se cumprir, é, meu Deus, o inimigo tem lutado, ó, o inimigo tem se levantado, meu Pai, é, mas eu creio que agora, é, já caiu por terra, meu Pai, é, meu Deus, faz uma obra, meu Pai, é, na vida de cada um que clama, é, clama por socorro, meu Pai, é, estão clamando por um milagre, é, estão clamando pela libertação, ó, estão clamando, meu Pai, é, pela transformação, Senhor, da sua família, é, do seu casamento, meu Pai, é, responde, meu Deus, agora, é, a oração de cada um que está clamando, meu Pai, é, esta família, meu Deus, que estava, em guerras, meu Pai, é, esta família, meu Deus, que estava, em batalhas, meu Pai, é, mas nós acreditamos que agora, é, o milagre vai acontecer, é, traz, meu Deus, a Tua libertação, ó, para dentro desta casa, meu Pai, é, traz a libertação para dentro deste lado, liberta, meu Pai, é, esta pessoa do vício, das drogas, da bebida, da prostituição, ó, liberta, meu Deus, este homem, é, que está lutando, meu Pai, é, para viver livre das drogas, e não consegue, meu Pai, é, existe o mal prendendo, meu Pai, é, existe o mal, Senhor, que está escondido, meu Deus, na vida deste homem, é, na vida desta mulher, que agora, vai ter que bater em retirada, meu Pai, é, para que o Teu nome, venha ser glorificado, ó, ó, meu Deus, atende, é, atende, meu Deus, a oração da Sônia, é, atende, a oração da Sandra, é, atende, a oração, meu Pai, é, do Evandro, meu Deus, atende, é, a oração da Aparecida, é, da Janete, meu Pai, é, atende, a oração, Senhor, ó, meu Pai, é, esta pessoa, que está sentindo, ó, fortes dores no seu corpo, meu Pai, é, atende, ó, meu Deus, a Janete, pedindo milagre, é, atende, a Wanda, pedindo milagre, meu Pai, é, atende, o Evandro, pedindo milagre, é, atende, é, agora, meu Deus, que o milagre, é, atende, vai acontecer, Senhor, arranca, meu Deus, agora, é, atende, esse mal que vem lutando, meu Pai, Pai, é, atende, na vida deste povo, ó, atende, olha aí, meu Deus, a Rayane, pedindo, ó, atende, a oração pela família, é, atende, o Laércio, pedindo oração, ó, atende, ó, atende, ó, meu Deus, a Maria do Carmo, pedindo oração, ó, atende, vai ao encontro, meu Pai, é, atende, deste povo, que almeja o milagre, é, atende, deste povo, que almeja a cura, é, atende, deste povo, meu Pai, é, atende, que está se lamentando neste momento, ó, atende, ó, meu Deus, quantas pessoas, pedindo a misericórdia, meu Pai, é, atende, por não suportar mais as dores, é, atende, é agora o momento, da cura, é, atende, é agora o momento, meu Pai, é, da transformação, ó, é agora o momento, meu Pai, é, atende, que este povo vai conhecer, atende, 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 o poder do Senhor, meu Pai, é, atende, que é derramado sobre a nossa vida, ó meu Deus, eu oro pelo Fábio, e toda a família, meu Pai, eu oro pela Sônia, meu Deus, Oliveira, ó meu Pai, coloca as Tuas mãos agora, eu oro, meu Pai, pelo Oranildo, meu Pai, eu oro, Senhor, pela Rita, pela Joana, meu Pai, eu oro, meu Deus, pelas pessoas, que estão em outros países, em outros estados, meu Pai, ó meu Deus, estão orando, estão clamando, porque acredita, meu Pai, na oração, Senhor, é a oração que dará um dia abençoado, é a oração que dará uma noite abençoada, é a oração, meu Pai, que vai entrando, Senhor, aonde o homem não entra, é no poder da oração, meu Pai, que o Senhor vai desfazendo, as obras do inimigo, meu Pai, e vai trazendo uma resposta, desfaz, meu Deus, agora, esse mal que vem lutando, esta mulher que sofre, com a síndrome do pânico, meu Pai, meu Deus, é um descontrole, Senhor, na sua vida emocional, esta pessoa, meu Pai, que tocaram na sua dignidade, meu Pai, meu Deus, ela está precisando, de um milagre das suas mãos, agora, ela está chorando, meu Pai, não consegue perdoar, não consegue, meu Pai, abrir o seu coração, meu Deus, para o perdão, isso está destruindo, meu Pai, esta vida, Senhor, ó, meu Deus, eu creio, que agora, neste momento de oração, o Senhor já está, meu Pai, nos ensinando, ensina o teu povo, meu Pai, a orar, Senhor, a clamar, meu Pai, ensina, ó, meu Deus, por intermédio, desta oração, eu já estou vendo, ó, as tuas mãos estendidas, eu já estou vendo, meu Pai, o Deus, que opera milagre, levantando o caído, agora, dando força, para o aflito, meu Deus, encoraja, o teu povo, encoraja, meu Deus, esta mulher, encoraja, meu Deus, este homem, que está clamando, agora, meu Pai, clama, meu Deus, por um milagre, ela está pedindo, atende, a nossa oração, atende, meu Deus, esta oração, que estamos fazendo, meu Pai, neste momento, ao vivo, com milhares e milhares, de vidas, que estão, meu Pai, meu Deus, em campanhas, de oração, com a família, meu Pai, é os irmãos, de São Paulo, é os irmãos, do Rio, meu Pai, é do Rio de Janeiro, da Bahia, é os irmãos, meu Deus, que estão orando, lá do Recife, meu Pai, é os irmãos orando, lá do Sul, oh meu Deus, atende, atende, atende a oração, do povo mineiro, atende a oração, meu Pai, do povo paulista, do povo nordestino, meu Pai, atende a oração, Senhor, do Teu povo, que está orando, lá no estado, do Espírito Santo, meu Deus, na África, na Oceania, meu Pai, na Europa, na América Central, meu Pai, oh meu Deus, as Tuas mãos, é poderosa, para abrir porta, onde não há porta, abre, meu Deus, as portas, para o Evangelho, continuar sendo, anunciado, meu Pai, nos quatro cantos, desta terra, oh meu Deus, levanta homens e mulheres, meu Pai, cheio, meu Deus, da Tua presença, da Tua unção, meu Pai, para entrar, Senhor, meu Deus, no campo do inimigo, e resgatar almas, para o Teu reino, oh meu Deus, eu oro, pela equipe de evangelismo, meu Pai, pelos departamentos, e evangelismo, eu oro, por esta irmã, por este irmão, meu Pai, que tem uma sede, muito grande, no Seu coração, oh, de ganhar almas, para o Teu reino, oh, ela está encontrando, dificuldade, meu Pai, é barreiras, que o inimigo, tem colocado, oh, mas agora, nesta oração, oh, eu já estou vendo, meu Pai, oh inimigo, batendo em retirada, e o nome do Senhor, sendo glorificado, atende a nossa oração, atende o nosso clamor, meu Pai, atende, meu Deus, a oração, oh, daqueles que estão, Senhor, em grandes guerras, meu Pai, em grandes desafios, Senhor, meu Deus, suplicando a Ti agora, porque necessita de Ti, uma resposta, meu Pai, meu Deus, o Senhor dará, para aqueles que estão com câncer, para aqueles que estão, meu Pai, meu Deus, desenganado pelos médicos, devido a uma enfermidade, no seu pulmão, nos rins, meu Pai, esta pessoa que sofreu, um AVC, meu Pai, e não anda mais, não fala mais, não se movimenta, meu Pai, é agora, meu Deus, na oração, cura, Senhor, cura, meu Pai, devolve os movimentos, meu Deus, para esta pessoa, que está doente, devolve os movimentos, meu Pai, para esta pessoa, meu Deus, que está paralisada, meu Pai, meu Deus, tudo, Senhor, é alguém, que tem que fazer por ela, mas eu acredito, que agora, neste momento, de oração, meu Pai, o Senhor está encontrando, com esta alma, o Senhor está encontrando, com esta vida, o Senhor está encontrando, meu Pai, com esta pessoa, que foi abandonada, pela família, mas não foi abandonada, pelo Senhor, ela está, com a sua voz, meu Pai, embargada, pelas lágrimas, devido, meu Pai, tanta humilhação, que ela tem enfrentado, a Tua palavra, nos diz, meu Pai, que no lugar, da Tua vergonha, o Senhor, colocaria, dupla honra, exalta, meu Deus, agora, esta mulher, que está sendo humilhada, dentro da sua casa, meu Pai, que está sendo humilhada, meu Pai, no ambiente de trabalho, até mesmo, Senhor, na congregação, aonde congrega, é agora, meu Deus, o momento, em que o Senhor, escolheu, meu Pai, para alegrar, o coração, do aflito, alegre, meu Deus, o coração, do necessitado, meu Pai, que almeja, o milagre, das Tuas mãos, sai daí, obra do mal, sai daí, espírito da enfermidade, expulsa, meus irmãos, sai, sai daí, espírito da insônia, espírito da angústia, sai desta casa agora, espírito do câncer, demônio da morte, meu Deus, o Senhor pode, arrancar agora, meu Pai, oh meu Deus, eu oro, com esta mamãe, que tem o seu filho, meu Deus, que saiu da sua casa, e não deu, meu Pai, um sinal, do seu paradeiro, já tem dias, meu Deus, que ela não tem resposta, já tem dias, meu Pai, que o seu filho está sumido, meu Deus, ela não tem, Senhor, uma resposta do seu paradeiro, oh meu Pai, o coração desta mãe, que toda noite chora, que toda noite ora, meu Pai, pedindo para o Senhor, dar um sinal, dar um sinal, meu Pai, aonde encontra este jovem, aonde está esta mulher, meu Deus, que abandonou a sua casa, abandonou a sua família, meu Pai, foi dominada, por um sentimento maligno, é o diabo, tomando a mente, de muitas pessoas, é o diabo, deixando, meu Pai, muitas pessoas, à beira da loucura, mas agora, o Senhor repreende, este espírito da loucura, repreende, meu Deus, agora, este espírito do mal, que foi, enviado para destruir, esse casamento, eu te repreendo agora, espírito do mal, meu Deus, o Senhor vai, ao encontro, meu Deus, do que ora, ao encontro, do que chora, meu Pai, transforma, meu Deus, agora, esta vida, por completo, oh meu Deus, que graça tremenda, que eu estou sentindo aqui, meu Deus, derrama esta graça, na casa deste povo, que está orando comigo, derrama, meu Pai, esta graça, sobre a vida, desta pessoa, aqui para dormir, meu Deus, ela vive a base, de calmante, mas hoje, ela não vai tomar, calmante, hoje, meu Pai, ela está liberta, meu Deus, deste mal, hoje, ela está liberta, meu Pai, desta possessão, maligna, e maléfica, meu Pai, oh meu Deus, esta oração, é a oração, é a oração que ajuda, meu Pai, oh meu Deus, o homem, a ter restauração, na sua vida, espiritual, restaura, meu Deus, agora, levanta, meu Deus, agora, peleja, meu Deus, agora, pela vida, de cada um, Senhor, que está orando, meu Pai, levantando, os documentos, levantando, a carteira, oh meu Pai, o resultado, dos exames, meu Pai, ela vai voltar, ao médico, e o médico, vai comprovar, que foi curada, o médico, vai encerrar, meu Pai, os tratamentos, porque ela já está curada, cura mesmo, meu Pai, cura, meu Deus, essa úlcera, varicose, nas pernas, desta mulher, meu Pai, meu Deus, coloca, meu Pai, as tuas mãos, nos ossos, nos rins, no fígado, meu Pai, coloca, meu Deus, as tuas mãos, agora, arranca, meu Pai, esta enfermidade, que está no corpo, desta criança, recém-nascida, meu Pai, desenganada, pelos médicos, mas não foi, desenganada, pelo Senhor, tu és, o Deus, que cura, tu és, o Deus, que faz, maravilhas, acontecer, da noite, para o dia, faz, esse milagre, meu Pai, acontecer, na vida, deste povo, que está orando, deste povo, que está clamando, meu Pai, meu Deus, faltam palavras, para se expressar, a ti, oh, meu Deus, o sofrimento, está grande, a guerra, está grande, a luta, está grande, meu Pai, a perseguição, está grande, mas ela, não deixa, de buscar, a tua face, meu Deus, e meu Pai, é tremendo, que os nossos olhos, irá contemplar, meu Pai, meu Deus, tu és, o Deus que faz maravilhas, tu és o Deus que não perde, meu Pai, a batalha, tu és o Deus que não perde, a guerra, meu Pai, venha, meu Deus, pelejar, por cada um que ora, por cada um que clama, por cada um que pede, meu Pai, por cada um que está invocando, oh, meu Deus, é um renovo tremendo, é uma graça tremenda, meu Pai, que já estamos sentindo, neste lugar, oh, meu Deus, visita, Senhor, esta pessoa, meu Pai, meu Deus, que está te clamando, neste momento, a oração, é pedir a misericórdia, ela pede a misericórdia, para o filho, ela pede a misericórdia, para a filha, ela pede a misericórdia, meu Pai, meu Deus, as pessoas conhecidas, por isso, aqui estamos, neste momento, orando, meu Pai, eu oro por vidas, meu Deus, que eu conheço, e por vidas, que eu não conheço, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda, meu Pai, o Senhor peleja, meu Deus, diante deste povo, meu Pai, eu já estou vendo, o Senhor colocando, uma porta aberta, meu Pai, e ninguém poderá fechar, atende, meu Deus, esta oração, atende, meu Deus, este clamor, atende, meu Deus, agora, o pedido, de cada um, meu Pai, que está se expressando, que está louvando, o teu nome, que está orando, meu Pai, ela ora, por uma porta, de emprego, ela ora, meu Pai, pedindo, que o Senhor, mude, meu Pai, a sentença, que foi dada, pelo juiz, oh, meu Deus, nós aprendemos, que no poder, da oração, acontece, milagres, extraordinários, então, liberta, meu Deus, a vida, desta pessoa, meu Pai, das amarras, malignas, do diabo, meu Pai, é o diabo, amarrando a saúde, é o diabo, amarrando o casamento, é o diabo, amarrando, meu Pai, a vida sentimental, a vida profissional, meu Pai, meu Deus, neste momento, de oração, eu sinto, as tuas mãos, levantando, oh, meu Pai, o caído, dando graça, para o aflito, para o filho pródico, meu Pai, que abandonou a casa, do seu Pai, está sofrendo, meu Pai, pelas ruas, oh, meu Deus, dá mais uma oportunidade, para esta vida, meu Pai, reconciliar com o Senhor, dá mais uma oportunidade, meu Pai, para esta pessoa, Senhor, que está fazendo um voto, contigo, dentro de um hospital, dentro de um presídio, oh, meu Deus, até mesmo, no seu ambiente, de trabalho, está clamando, e fazendo prova, contigo, meu Pai, responde, a nossa oração, como o Senhor, respondeu, a oração, meu Pai, daquele teu servo, que estava clamando, meu Pai, meu Deus, e suplicando, diante dos profetas, de Baal, oh, meu Deus, Elias, dizia, clama mais alto, talvez, Baal, viajou, Baal, deve estar ocupado, oh, meu Deus, a tua palavra, nos diz, Senhor, que tudo, que nós pedimos, o Senhor, nos concederia, o Senhor, mandou fogo, do céu, meu Pai, e consumiu, o holocausto, os profetas, de Baal, foram envergonhados, responde, meu Deus, agora, a oração, desta mãe, a oração, deste pai, a oração, deste jovem, desta jovem, que está clamando, meu Pai, a oração, de cada um, Senhor, que está fazendo, neste momento, já preparando, meu Pai, para descansar, oh, meu Deus, o Senhor, pode, dar uma madrugada, tranquila, o Senhor, pode, meu Pai, dar uma noite, tranquila, para a vida, de cada um, meu Pai, não deixa, meu Deus, o espírito mal, permanecer escondido, não deixa, meu Pai, o espírito maligno, permanecer, na mente, desta pessoa, na casa, desta pessoa, meu Pai, meu Deus, vai repreendendo, agora, vai dando, uma direção, agora, meu Pai, a tuas mãos, é poderosa, direciona o teu povo, meu Pai, para conquistar, a grande bênção, para conquistar, o grande milagre, meu Pai, através, da oração, meu Deus, a tua palavra, nos dias, que a glória, da segunda casa, será maior, do que a primeira, perdoa, esse filho pródigo, perdoa, meu Pai, este filho pródigo, que abandonou, a casa do Pai, meu Deus, e hoje, sofre, meu Pai, meu Deus, ele está dizendo, levantai-me, eirei ter, com meu Pai, oh, meu Deus, quantas pessoas, perdidas, no caminho, Senhor, estão, desorientada, meu Pai, sendo, Senhor, enviada, meu Deus, por ventos, de doutrinas, que não levará, o caminho, da salvação, oh, mas agora, meu Pai, neste momento, de oração, oh, eu já posso, contemplar, meu Pai, a força, do mal, caindo por terra, e o milagre, acontecendo, oh, meu Deus, o Senhor, pode, estender, as tuas mãos, como está escrito, no livro de Salmos, que mil, caíram ao teu lado, dez mil, a tua direita, mas tu, não serás atingido, põe as tuas mãos, meu Pai, para defender, a causa, do teu povo, põe as tuas mãos, meu Pai, para defender, esta família, para defender, a nossa nação, para defender, meu Deus, os menos favorecidos, meu Pai, que estão, em situação, de rua, Senhor, oh, meu Deus, quantas pessoas, quem abandonou, a sua casa, é um espírito, mau, meu Pai, que se apoderou, do corpo, desta pessoa, ela vive, pelas ruas, meu Pai, mendigando, Senhor, ela vive, pelas ruas, Senhor, meu Deus, pedindo, para um, pedindo, para outro, meu Pai, mas, nesta oração, eu já estou vendo, meu Pai, as tuas mãos, estendidas, e o Senhor, repreendendo, repreende, meu Deus, agora, repreende, meu Deus, toda seta, maligna e maléfica, meu Pai, que tenha atormentado, a mente, que tenha atormentado, o coração, desta pessoa, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor, vai repreender, esse quadro, de depressão, meu Pai, que está assolando, a humanidade, levando vidas, meu Pai, a se trancar, dentro de quarto, mas, eu creio, meu Deus, que agora, neste momento, de oração, o Senhor, já está libertando, liberta, meu Pai, meu Deus, é um desespero, muito grande, que esta pessoa, assente, meu Pai, ela não consegue, mais conviver, em ambientes, fechado, meu Pai, ela não consegue, mais conviver, no meio, dos irmãos, meu Pai, arranca, esse mal Senhor, liberta, meu Deus, esta pessoa, liberta, meu Deus, esta mulher, liberta, Senhor, cada um, meu Pai, meu Deus, tem uma afronta, enfrentando, cada um, está passando, meu Pai, por um momento, difícil, na sua vida, enfrentando, o vento, contrário, mas agora, com a tua chegada, meu Pai, o vento, contrário, vai soprar, ao favor, põe, as tuas mãos, meu Pai, preenche, meu Deus, o vazio, existente, dentro, deste coração, preenche, meu Deus, agora, preenche, Senhor, com alegria, meu Pai, ó, meu Deus, eu creio, que o Senhor, já colocou, meu Pai, um ponto final, nesta batalha, ao amanhecer do dia, meu Pai, uma grande resposta, chegará, eu creio, meu Pai, que ao amanhecer do dia, meu Deus, o Senhor, fará, algo muito grande, acontecer, na vida de cada um, que está orando, na vida da Jaqueline, na vida da Eliane, meu Pai, na vida, meu Deus, da Maria da Glória, na vida do Evandro, meu Pai, na vida da Zulema, na vida, meu Pai, de Bernadette, ó, meu Deus, olha o teu povo, meu Pai, pedindo a oração, para a sua nação, para a sua cidade, meu Deus, coloca agora, as tuas mãos poderosas, meu Pai, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do homem mal, meu Pai, livra esta casa, livra este lado, livra, meu Deus, o Arthur, livra, meu Deus, o Vicente, livra, Rosimeira, Sueli, meu Pai, ó, meu Deus, eu estou orando, por essas pessoas, que estão mandando, os seus pedidos de oração, a Natália, meu Pai, a Cristina, o Alex, meu Pai, a Sueli, a Gislaine, meu Deus, eu oro, Senhor, por vidas, que estão em aflições, em batalhas, meu Pai, espirituais, Senhor, ó, meu Deus, como diz a tua palavra, nesta peleja, não tereis que pelejar, peleja, meu Deus, pela vida do teu servo, que está orando, peleja, meu Deus, pela vida da tua serva, que está orando, meu Pai, que está suplicando, de coração aberto, meu Pai, meu Deus, que coisa tremenda, é receber, Senhor, a unção do teu Espírito, que coisa tremenda, meu Pai, quando Davi foi ungido, Davi passou, meu Pai, de enfrentar o urso, de enfrentar o leão, agora, meu Pai, ele está sendo condecorado, para enfrentar gigante, ó, meu Deus, esta mulher, já está preparada, para enfrentar, o gigante, meu Deus, o gigante, que vem assolando, o gigante, que vem perturbando, o gigante, meu Pai, que estava escondido, meu Deus, dentro, deste coração, ó, e ela não sabia, mais o que fazer, é agora, meu Pai, o momento, do Senhor, derramar, uma unção, sobrenatural, meu Pai, sobre a vida, deste povo, que clama, derrama, derrama, Senhor, derrama, meu Pai, fala, com esta alma, que está pedindo, uma igreja santa, meu Pai, uma igreja séria, meu Pai, ó, meu Deus, mostra para ela, Senhor, através, meu Pai, ó, meu Deus, neste momento, eu creio, meu Pai, que o Senhor, já está reservando, meu Pai, o melhor desta terra, para os Teus servos, é os Teus servos, orando, é as Tuas servas, orando, meu Pai, é o Teu povo, clamando, Senhor, é o Teu povo, suplicando, ó, de coração aberto, meu Pai, porque já entendeu, Senhor, que as Tuas mãos, estendidas, já estão, ó, ó, meu Deus, guarda mesmo, meu Pai, esta família, Senhor, guarda mesmo, meu Pai, este jovem, este adolescente, que tem sido atacado, pelos demônios, meu Pai, os demônios, oprime, os demônios, meu Pai, não tem deixado, esta pessoa em paz, mas agora, meu Pai, nesta, esta oração, ó, em que nós estamos, na fé, guerreando, contra o inferno, guerreando, contra as setas, do diabo, tem que sair, meu Pai, meu Deus, ela nunca teve, uma noite, tão abençoada, igual vai ter, a partir de agora, agora, põe as tuas mãos, Senhor, agora, meu Deus, é causas da justiça, é problemas com o filho, meu Pai, meu Deus, é batalhas espirituais, que eles estão enfrentando, meu Pai, estão tentando resolver, do seu jeito, e sabemos, meu Pai, que só tem um, que pode pelejar, por nós, o nome dele, é Jesus, ó, meu Pai, que coisa tremenda, meu Deus, é ver, a fé dos teus servos, orando, sem cessar, clamando, sem cessar, meu Pai, e compartilhando, esta oração, compartilhando, nos grupos, compartilhando, com os amigos, compartilhando, meu Pai, estão, neste momento, Senhor, porque sabe, meu Pai, que a bênção, chegou, dentro da sua casa, por intermédio, da oração, ó, ó, meu Deus, eu creio, que vai chegar, muitas outras bênçãos, enviada, das mãos do Senhor, coloca, meu Deus, agora, este grande milagre, meu Pai, para surpreender, a fé, para surpreender, meu Pai, esta família, que ora, este povo, que ora, meu Pai, este povo, que clama, como diz, a tua palavra, este povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar, e orar, ó, meu Deus, olha o povo, se humilhando, meu Pai, olha o povo, clamando, neste momento, olha o povo, invocando, neste momento, meu Pai, porque já entendeu, Senhor, através da oração, vai acontecer milagres extraordinários, através da oração, meu Pai, o inferno vai bater em retirada, meu Pai, para que haja milagres, ó, meu Deus, eu oro, Senhor, pela vida de cada um, meu Pai, que está fazendo parte, Senhor, deste grande clamor, todos os dias, meu Pai, ela tem orado, Senhor, olha quantas vidas, tomando posse da benção, tomando posse do milagre, meu Pai, tomando posse da libertação, ó, meu Deus, a Tua palavra, ó, meu Deus, ela nos ensina, Senhor, ser fiel, meu Pai, a Ti, até a morte, ajuda os Teus servos, meu Pai, ajuda as Tuas servas, a não desistir, meu Pai, da caminhada cristã, só falta mais um pouco, meu Pai, para ouvirmos o Senhor, chamando-os, pelo nosso nome, meu Pai, ó, meu Deus, da graça, Senhor, da força, meu Pai, meu Deus, o Senhor pode, atender esta oração, agora, e trazer o Teu grande milagre, traz, meu Pai, sobre a vida de cada um, que está orando, sobre a vida de cada um, que está clamando, sobre a vida de cada um, meu Pai, que está suplicando, meu Deus, cheio de fé, Senhor, estão orando, meu Pai, repreendendo as hostes malignas, e maléficas, meu Pai, coloca Tuas mãos, agora, coloca o Teu grande milagre, meu Pai, e conceda a Tua grande bênção, pelejando pelo Teu povo, e trazendo uma grande resposta, é o que eu te peço agora, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus. Aí está, queridos irmãos, mais um dia, da oração, do clamor, da meia-noite, que coisa tremenda, meus irmãos, que coisa maravilhosa, é o poder, que Deus derramou, através desta oração, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria, vem ao amanhecer, você que deseja, ser meu filho, na fé, me mande agora mesmo, o seu pedido de oração, lá no Instagram, pastorrivair.silva, que eu quero orar por você, deixa o seu like, compartilhe, se inscreve no canal do YouTube, eu voltarei com vocês, às sete da manhã, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.